Olá, gente, tudo bem? Gente, tomei a rouca, sabe? Mas é alergia. Se eu der uma torcidinha aí, não assusta, tá? Ó, aí já comecei. Então, gente, nesse vídeo eu vou ensinar, aqui ó, vou fazer uma primeira parte explicando como colocar um barrado já com canto mitrado em uma toalhinha, tá bom? Essa toalhinha aqui, ela é quadrada. Vocês podem fazer retangular também, tá? E o tamanho que vocês queiram, tá bom? Então, aqui ó, eu cortei essa... Deixa eu beber aqui água. Eu cortei esse barrado no tamanho da toalha aqui, ó. Aí essa toalhinha aqui, ela tem 70 por 70. Então, eu cortei o barrado também 70 por 70. E aqui, ó, eu vou fazer a largura, você faz a largura que você quer, tá? Essa largura aqui, ela tem... A toalhinha tem 70 por 70 quadrada. E o barrado tem 12 centímetros. Aqui, ó, de largura, tá? E aqui, gente, ó, o canto mitrado, ele não tem costura nenhuma aqui, tá? Ele é sem costura. O que que a gente vai fazer? Vou tirar aqui, ó. Aqui é o direito da toalha, ok? Vou pegar esse direito, vou colocar sobre a mesa. Ficou o avesso, aqui é o avesso. Eu vou pegar o direito do barrado, gente, ó. Tá? O direito do barrado. E colocar sobre o avesso. Tá bom? Ó, vou colocar aqui, ó, sobre o avesso. Aqui, ó. Bem direitinho, tá? Tem que cortar bem certinho, tá? Se tiver 70 igual tem 70 por 70, tem que cortar o barrado também 70 por 70. Nas laterais, tá? Agora aqui, vocês colocam a largura que quiserem, tá bom? E aí, o que que a gente vai fazer? Coloquei direito sobre o avesso da toalha, né, ó. Direito, aqui, avesso. Eu vou passar uma costura em volta dela toda, pezinho de máquina, tá? Vou começar aqui, vou indo e vou passando em volta toda dela até chegar onde eu comecei. Ok? Depois que eu passei a costura, gente, eu vou explicar também aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Passei a costura, eu vou cortar aqui os cantinhos e vou virar essa faixa aqui, ó. Para, ó. Colar o lado direito, tá? Ó. Vou virar para o lado direito e vou fazer o acabamento. Acabamento. Mas isso eu vou fazer na máquina, né? Aqui eu só tô explicando como colocar esse barrado em forma de canto mitrado sem costura. Colar, tá? Aí, vocês já podem fazer, adiantar, né? Aí, já passa a costura, corta os cantinhos, já vira, vai no ferro, passa, bem passadinho, tá? Então, aqui foi a primeira parte, né? Eu achei que necessitava fazer essa primeira parte porque eu costurando, o vídeo ia ficar muito longo, né? Para fazer tudo de uma vez. E aqui, explicando uma coisa de cada vez, eu acho que é melhor, né? Então, espero que vocês entenderam. E eu vou voltar com a segunda parte. É, fazendo, montando a toalha e finalizando, ok? Muito obrigada. Deus abençoa a todos. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo com a segunda parte da toalha. Se Deus quiser e Ele quer. Amém. Ok? 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 Obrigado.